Que temos um Supremo Tribunal Federal totalmente ativista é algo que já ficou claro pra todos. Esse STF, essa composição aí, majoritariamente por ministros apontados por uma quadrilha criminosa, o PT, e sabatinados por um congresso vendido com mensalão e petrolão, resolveu assumir de vez o papel do executivo e tentar tornar a figura do presidente um tanto supérfula e relevante. Bolsonaro simplesmente não consegue governar. O caso mais recente diz respeito a uma pauta antiga de Jair Bolsonaro e vencedora nas urnas, o direito do cidadão de bem de se armar pra sua legítima defesa, um direito básico e inalienável em países livres. Desde quando houve um plebiscito e a maioria disse não ao desarmamento, porém, o establishment ignora a voz do povo e segue com a sua política iluminada, de concentrar toda a possibilidade de defesa no próprio Estado. Deixando de lado a incoerência de uma esquerda que acusa a polícia de ser fascista, racista e assassina, e ao mesmo tempo quer delegar a ela todo o poder de reação aos marginais, e também o fato de que a existência do corpo de bombeiros não anula a necessidade de um extintor de incêndio para emergências locais, a questão é que a prerrogativa de facilitar ou não o acesso do cidadão de bem às armas deveria ser do governo. Mas o STF não deixa. O ministro Edson Fachin suspendeu numa canetada a resolução sancionada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior que reduziu a tarifa de importação de revólveres e pistolas de 20% para zero. A decisão foi tomada após análise de um pedido feito pelo esquerdista PSB do Foro de São Paulo, que alegou que a decisão representa, abre aspas, A liminar de Fachin vai ser levada ao plenário do STF nesta sexta-feira, dia 18, para que os demais ministros possam manter ou derrubar a medida. Uma decisão dessas sequer deveria passar pelo STF e, sem dúvida, não deveria ser monocrática. O STF está legislando, simples assim. O PSB perdeu nas urnas e quer governar no tapetão, simples assim. Os direitos fundamentais são preservados quando o indivíduo pode justamente ter uma arma para se defender de ameaças. Sim, tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, a ação preventiva em particular a cada cidadão e sua família em todos os locais e circunstâncias da vida, como reconhece a Câmara Civil do TJ do Rio Grande do Sul, por exemplo. Benê Barbosa, especialista no assunto, desabafou diante da hipocrisia do ministro. Fachin afirma que a segurança deve ser garantida pela segurança pública. Enquanto isso, o STF gasta milhões em segurança privada, armas e munições para os seus ministros. O deputado Eduardo Bolsonaro também criticou a canetada. Decisão do ministro do STF, Fachin, suspendeu o decreto presidencial que reduziu para zero o imposto de importação de armas legais. Será que isso colaborará para os bandidos terem menos armas? Claro que não. É garantia constitucional pagar mais impostos? Difícil entender tal decisão. Pois é. Talvez fique um pouco mais fácil quando lembramos quem é Fachin. Aquele que simpatizava com o MST, grupo criminoso que invade propriedades, e que se declarou eleitor de Dilma Rousseff, a comunista, que destruiu de vez a nossa economia e quase a democracia. A esquerda radical é livre para odiar armas nas mãos dos cidadãos ordeiros, sérios, trabalhadores. Ela é livre também para ter simpatias por marginais. Só não deveria ter o poder de impor essa visão esdrúxula de mundo por meio de uma canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Diante de tanto descalabro e abuso e arbítrio, cabe perguntar de que ainda serve um presidente com esse STF que temos aí? Melhor parar logo com o fingimento, derrubar as cortinas da hipocrisia, encerrar o teatro e declarar ao STF o governo permanente do Brasil, por meio dos nossos déspotas esclarecidos, que sequer precisam respeitar a Constituição, da qual deveriam ser os guardiões. Mas a ameaça à democracia vem do governo federal, né gente? Sim.